ALEXANDRE SIUVA Dentro do meu carro tem um litrão Depois que ela foi embora Rito embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora A minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhava ela destruiu Agora o que me resta dessa vida Pra curar essa ferida É tomar pinda de barril A pinga acabou E agora esse outro litro aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo É soltadosa aí O meu coração está doendo Dentro do meu carro tem um litrão Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Fiquei embriagado de paixão Com o coração na mão Ela jogou tudo fora A minha vida ficou sem sentido Tudo que eu sonhava ela destruiu Agora o que eu sonhava ela destruiu Agora o que me resta dessa vida Pra curar essa ferida É tomar pinda de barril A pinga acabou A pinga acabou E agora é soltadosa aí Ela foi soltadosa aí Ela foi embora A pinga acabou Tô sofrendo É soltadosa aí O meu coração está doendo Tô sofrendo 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 Amém.